Olá, olá! Estamos aqui na primeira edição do Nosso Tempo. Essa é a nossa primeira edição, que é especial. Vou entrevistar a minha mãe, por acaso. Mas, mais do que isso, militante e ativista do feminismo negro, do movimento negro, a gente vai falar um pouco sobre o carnaval que passou. Essa última edição do carnaval que consagrou a vitória da viradora. E aí, nesse sentido, Rosária, eu não posso chamar de mãe, chamar de Rosária. Ele ia chamar de mãe, hein? Até na entrevista eu devia chamar de mãe. Mas, não, a gente poderia começar falando sobre essa questão do carnaval e do samba serem sempre muito perseguidos e criminalizados e marginalizados durante toda a história, antes de ser apropriado pelo Estado, enquanto marca da cultura nacional, enfim. Bom, é um prazer estar com vocês, né? Parabéns aos jovens, num resgate histórico, mas também reafirmando uma cultura, que é a cultura negra, que nesse país tem sido apropriada de uma forma vergonhosa, né? E o carnaval, ele foi uma das primeiras manifestações culturais, né? Do negro africano, da negra africana, que ao longo do tempo houve uma apropriação cultural fortíssima. E que hoje você vê um mercado, né? Uma indústria econômica em torno do carnaval que não está na mão da negrada no Brasil, como bem falava a Valéria Gonzalez, né? O momento da perseguição é o momento em que você percebe a ação do Estado racista, né? E de um Estado que queria sufocar o encontro, a felicidade, porque a gente tem que pensar na perspectiva da felicidade, mas também uma perspectiva de estratégia de guerra, né? Porque durante o período da escravagista, muitas manifestações culturais que eram feitas naquela época, elas, de uma certa forma, tinham como intuito enganar o senhor de engenho para promover e proteger as fugas para os quilombos, né? Então, essa estratégia de luta que passa pelo cultural é muito importante para a gente, é pouco falada, né? Porque nos batuques que aconteciam no período em que os negros paravam de serem explorados nos canaviais, enfim, nas minas, naquele momento do encontro, né? Para celebrar o fim do trabalho, celebrar com outra existência, porque existir no período escravagista era muito importante, porque as pessoas morriam muito cedo, né? Com 25 anos, 30 anos. E o carnaval, né? O carnaval, o samba, né? Porque carnaval vem depois. O samba, ele sofre essa perseguição. E também tem uma coisa interessante que tem a ver com a própria história das mulheres negras e com a própria manifestações de feministas, né? No momento em que não se dava nome da luta das mulheres, a manifestação política de mulheres de forma organizada, que é a essência do feminismo, em especial das mulheres negras, que vai ser chamado de feminismo negro, né? Você pega toda uma ação da Irmandade da Boa Morte, né? Que também faz lembrar essa coisa do irredo da Viradouro. E você pega a ação dessas mulheres e a repressão, que passava também, não só pela questão do samba, mas também pela questão das irmandades daquela época, né? E do candomblé. Na verdade, o carnaval no Rio de Janeiro, o samba no Rio de Janeiro, ele tem uma relação direta com essa perseguição que acontecia ao samba, né? Lá em Salvador. Quando a polícia invade a igreja da Barroaquinha, porque atrás da igreja da Barroaquinha tinha o candomblé, que foi o candomblé que estruturou toda a Irmandade da Boa Morte. E quando, claro que a Irmandade da Boa Morte, ela nasce dentro da igreja católica. Porém, para ingressar na Irmandade da Boa Morte, você tinha que fazer parte do candomblé. Olha que coisa, não é sincretismo, são duas religiões, você que adora as coisas de sincretismo, são duas religiões distintas. Uma coisa é a Irmandade da Boa Morte, outra coisa é o candomblé. Mas a polícia entra nesse candomblé, atrás da Barroaquinha, e mata algumas irmãs, e não contente de matar algumas irmãs, comete atrocidade, prende. E uma das irmãs, várias foram para a Cachoeira, que a gente já foi na festa da Irmandade da Boa Morte, que acontece em agosto, belíssima, emocionante. E uma dessas irmãs, ela vem para o Rio de Janeiro, que é a Tia Ceata. Olha que coisa interessante, que é a grande mulher. Então, da perseguição policial, da contravenção escrita como forma de punição, você consegue dar um salto. As linhas de fuga, como é o nome do nosso canal? É, são linhas de fuga para manter uma cultura viva. Isso que é muito interessante, essa coisa da resistência. Eu fico assim pensando, é evidente que os negros, que foram sequestrados em África, e colocados aqui como escravos, eles já tinham toda uma cultura de estratégia, de guerra, estratégia de organização, estratégia de manutenção cultural, porque a África, apesar de toda a invasão europeia, ela manteve as suas tradições, independente dessa tentativa de calar a voz, e de calar as manifestações. Então, o samba, ele consegue resistir apesar de... E apesar não é só como apropriação de governos, é também como uma apropriação das elites dominantes, né? E se você fala de elite dominante, você vai ler que essa elite é masculina e branca. Como você avalia esse contingenciamento de verbas por parte dos órgãos públicos para a realização do carnaval, sobretudo também a questão do sambódromo, do desfile, e também nos blocos de carnaval. Esse ano a gente teve vários exemplos de blocos que foram proibidos de poder desfilar nas ruas, por questões burocráticas, enfim. A gente poderia fazer... Seria muito anacônico fazer um salto temporal de dizer, da mesma forma que havia a perseguição às manifestações populares, como o samba, a gente hoje vê isso refletido nessa falta de financiamento dos órgãos públicos com uma festa tão importante como é o carnaval? É, a gente também não pode generalizar, né? Os órgãos públicos, né? A gente tem que falar que órgão público, né? O Rio de Janeiro, ele viveu... A partir da eleição do Crivella, houve uma criminalização, uma neocrimalização do carnaval. E é mais preocupante essa neocriminalização por conta do eixo condutor ser religioso, né? E a gente vive sobre uma Constituição que coloca um país como não religioso, não, laico. E ao mesmo tempo você vê... E isso é antigo, né? A gente escreve uma coisa e faz outra, né? Por exemplo, eu acho absurdo entrar em reparação pública e ter uma cruz, que significa a Igreja Católica, entendeu? porque se for assim, então eu quero um alguidá com um montão de pó lá, entendeu? Da minha religião. A gente vive um falso Estado laico no Brasil, né? E ainda mais quando se recorre à Constituição para segurar esse Estado. E a gente vê, na verdade, no cotidiano, né? As religiões comandando as instituições públicas. A gente não deve ter um olhar religioso, né? Para você... Na garantia das leis, né? Na garantia dos direitos da pessoa humana, né? O que você tem que ter é um Estado em que perceba o indivíduo na sua dimensão, né? Diversa, né? Da sua expressão cultural e respeitar todas as expressões culturais. Esse prefeito, ele tem a pretensão de ser de novo candidato. Eu espero que o povo do Rio de Janeiro corrija seu erro que foi derrotado nesse cara. Entendeu? Um cara que pega o carnaval, que é um patrimônio imaterial, nosso, e trata isso como marginalidade, esse cara não pode representar essa cidade. Esse cara não pode assinar coisas para a gente seguir. Então, esse cara, ele está no lugar errado. E ele tem que se recolher no lugar dele, que é na igreja dele. Não na cidade. Não no templo da cidade do Rio de Janeiro. Porque o nosso templo tem que ser diverso. O nosso templo tem que respeitar todas as pessoas e todas as expressões culturais do nosso estado, do nosso município. Especificamente, eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Agora, quero fazer menção a muitas prefeituras que colaboraram. Inclusive, a Viradouro contou com o apoio da prefeitura de Niterói. Eu acho que a Viradouro deve a cidade, fazer um desfile na cidade, porque o dinheiro que a Viradouro ganhou para fazer o seu carnaval foi um dinheiro que veio do meu imposto. Eu pago IPTU caríssimo. Todo mundo aqui paga IPTU. Então, acho que chegou o momento da Viradouro olhar para a cidade que banca ela, que fez esse desfile, e desfilar na Maró Peixoto para a cidade. Está faltando isso. Se, por um lado, você cobre o poder público apoio, por outro lado, você tem que cobrar também o retorno do que foi investido em você para a cidade. Em Niterói, tem muitas pessoas idosas que não vão ao São Bórdão. Queria que você falasse, como é que foi essa emoção de desfilar mais uma vez, agora que a escola da cidade onde você reside com o enredo tão bonito como isso, homenageando as ganhadeiras lá na Bahia. Primeiro, quero dar parabéns aos carnavales, porque o enredo foi uma felicidade enorme. A gente, enquanto mulher negra, a Lélia Gonzalez tem um texto que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Nesse texto, ela vai fazer, ela vai fazer, ela vai categorizar a mulher negra nas suas funções que exerceu na sociedade, que exerce a sociedade brasileira. a Bahia, a Mucama, a Bahia, a Amagileite, a mesma coisa, a Mucama, a entregada doméstica, e ela vai dizer que o momento do carnaval é o momento em que você percebe toda a questão do mito da democracia racial, em que você supostamente acha que é igual a todo mundo. Não só essa coisa atual da verba que é destinada às escolas como subvenção que foi retirada e o pessoal fica ainda usando esse vítice, mas também não apoiou, então não vem com esse papo de só ficar, tirar ondinha no sambódromo, oi, tudo bem, as escolas, o carnaval, o samba brasileiro não precisa de políticos tirando ondinha, ele precisa de respeito, populismo, ele precisa de respeito e apoio financeiro porque o Estado ganha muito dinheiro por isso, o Estado e o município ganha mais dinheiro porque tem muito a ver com a arrecadação de serviços, que é o NSS, então, NSS, ISS, eu vou no NSS e falei, dá na cabeça, mas, de uma forma interessante esse desfile, esse convite, esse convite ele foi, primeiro o enredo, por que o enredo é importante para a gente mulher negra, pegando essa fala de Lélia Gonzalez, de que a mulher a mulher negra durante o ano inteiro a mulher negra ela é a empregada doméstica, aquela que é discriminada, aquela que é desvalorizada, que mesmo com a pega doméstica, ela não garantiu seus direitos de se aposentar, de ter carteira assinada, agora então que o governo federal retirou o desconto no imposto de renda do pagamento para a doméstica, piorou então a vida das empregadas domésticas, porque, olha para a traição do Brasil, você faz uma lei, até que é porque você faz uma lei que vai retirar direitos, mas, aí quando o Lélia fala do mito da democracia racial, que ele se desnuda mais durante o carnaval, é que essa mulher negra, que durante o ano ela é discriminada, tem que entrar pela porta de serviço, essa mulher negra é uma vira a grande, antes, na década que em 94 quando o Lélia escreveu, ainda tinha um espaço de destaque para a mulher negra no carnaval, as rainhas de bateria, as rainhas de bateria, ainda bem que esse movimento tem sido retomado, ainda bem que você tem várias agremiações hoje que tem o reconhecimento na força da comunidade aposta nessa rainha da bateria, ela fica até arrepiada quando a gente vê algumas rainhas de bateria que são oriundas das favelas que elas moram, e essas mulheres, elas hoje passam a ter de novo esse papel importante, e isso não foi à toa, isso foi um trabalho insistente das ativistas negras, das mulheres negras nesse país, que não se calaram, olha que interessante, essa aula foi muito feliz, porque essa aula finaliza a escola, essa é fantasia, é, essa aula, luz como uma mulher negra, essa aula, ela finaliza a escola, a escola começa com as ganhadeiras, né, lá de Tapuã, e que conseguia driblar o sistema e vender as coisas para o seu senhor, mas também pegar parte daquele dinheiro e comprar alforria, e isso é forma de luta milenar das mulheres negras, né, o pessoal fala muito, ah, é, o feminismo negro tem a sua origem nos Estados Unidos, estavam reivindicando aqui, né, através da Irmandade da Boa Morte, né, a libertação, nós éramos abolicionistas, nesse, a gente lutava para poder estar inserida, né, num sistema em que respeitassem as expressões culturais, a vida da mulher e a liberdade da mulher negra e não só da mulher negra, de todo o clã familiar e de pessoas que eram agregadas àquela família, então, essa ala Luz com a Mulher Negra, ela traz, né, escritora, a Eliana Alves, né, traz a Juliana Alves, que é atriz, olha só, são mulheres de várias frentes, eu, uma professora, eram dez, eram dez, né, inclusive Helena Teodoro, né, superestudiosa de samba, que a gente até entrevistou no nosso documentário de Ensino da Filosofia, Heleninha querida, né, que era uma especialista em samba também, e tem, né, africana e afro-brasileira, né, e essa ala foi montada pela, Juliana Werneck, a Flávia Oliveira, né, e por assim, uma lembrando da outra, né, que traz essa visão de você reconhecer na outra uma expressão de si própria, né, quando você consegue, no carnaval, né, você tá divulgando essa luta da mulher, você passa a deslocar aquele olhar só da serviçal, né, só daquela que sofre os abusos, pra também um espaço de protagonismo, né, então esse espaço de protagonismo, a gente consegue, no nosso cotidiano, eu como professora, a Jorema como secretária executiva da Amnistia, a Flávia fazendo seus artigos, né, que essa semana ela fez um artigo muito interessante sobre coronavírus, e alertando aos povos de terreiro, né, porque pra evitar sessões, né, porque geralmente os povos de terreiro, os terreiros, eles são coordenados, né, eles são liderados por pessoas idosas, né, nessa questão da questão de gênero especificamente, às vezes a gente acompanha muitas críticas em relação ao carnaval, no sentido de dizer que é uma exploração do corpo da mulher, né, essa questão da nudez, da... de que maneira o feminismo negro pode responder isso, considerando essas críticas aí? historicamente, né, a gente vê o uso do corpo da mulher, inicialmente era o uso do corpo da mulher negra, né, nos desfiles, né, não só nos desfiles, mas também nas outras manifestações, né, esse ano, se você observar, essa nudez, ela foi um pouco atenuada, né, e quando havia nudez, ela era mais contextualizada no enredo, né, então houve, eu percebo que houve um pouco, né, essa mudança em relação aí vou pegar especificamente ao corpo da mulher negra, né, mas é questionável também isso num todo, né, se você pegar coisa pontual, por exemplo, é... a Todinho, ela saiu de Chica da Silva, né, e a fantasia dela, né, ela fazia uma provocação da sexualização do corpo da mulher negra, e o João Fernandes, né, o... a pessoa, né, o desfilante da Todinho, o par da Todinho, né, representava o João Fernandes, que foi companheiro, marido de Chica da Silva, e ele fazia uma brincadeira de bater no peito da Jojo Todinho. Chica da Silva não era, aquela mulher, né, Chica da Silva era abolicionista, Chica da Silva alforriou, trabalhou para alforrir de vários, de várias pessoas escravizadas, então, essa visão, né, é... preconceituosa em relação ao papel da Chica da Silva, ela foi reforçada nesse carnaval, então, eu percebo que ainda há essa erotização do corpo da mulher negra. Eu dou aula num curso de bacharelado de produção cultural que não tem nenhuma disciplina obrigatória do povo negro, isso é grave, e esse curso é na Baixada Fluminense, isso é muito grave, e você não vê num curso de produção cultural se você considerar que a cultura desse Brasil é negra, pensa bem, o que da cultura branca você tem de grande negócio no Brasil? Vamos pensar, cultura branca, que possa dar dinheiro, ópera, dá dinheiro, cultura branca é ópera, dá dinheiro, balé, dá dinheiro, influência da polta para a formação do samba, que vai lá atrás no passado, o boi lá no norte, ligado à cultura indígena, o que dá dinheiro é o que eles escracham, porque eles querem escrachar para te manter fora daquilo, para eles poderem usar, para poder enriquecer, então existe uma indústria do enriquecimento da cultura alheia, da cultura alheia, apropriação, apropriação, e além da apropriação, que não é só apropriação pela apropriação para você se manifestar, é uma apropriação econômica, é o que eu acredito. As linhas de fuga que a gente tem para democratizar mais o carnaval, tornar ele menos reprodutor do racismo que já impera na sociedade. Acho que a gente está numa era de coisas sem soluções, entendeu? A gente está numa era, tem muito mais perguntas e questionamentos do que propostas concretas, né? Tínhamos todo um ordenamento jurídico para proteger as comunidades tradicionais, para proteger os indígenas que estavam sem contato com a sociedade branca, a sociedade atual, que mora nos centros urbanos. e isso tem sido quebrado o tempo todo por decretos do atual presidente Bolsonaro que vai permitir extração nessas terras, que vai permitir a invasão nessas terras. mudanças, né? Você tem todo um... Você viveu uma era recente de um reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos, né? E aí você vê coisas que ainda eram para ser garantidas como a mobilidade, por exemplo, como a instalação de escolas, porque geralmente as comunidades, você não tem escola de ensino médio, as crianças têm que sair. Eu entrevistei uma menina que ela foi ser empregada doméstica na cidade porque ela não tinha escola do segundo segmento do ensino fundamental, Aí ela foi ser explorada na cidade, ganhar 50 reais por mês para fazer o serviço doméstico e ainda ser babá, né? Então você está vivendo uma era hoje de perda, de conquistas em direitos humanos, né? Os chamados direitos fundamentais da pessoa humana, né? Então, talvez hoje, né? seja o momento da juventude, né? Ler o que foi feito anteriormente, né? E repraticar, porque está tudo, a gente já fez, já está aí, né? Basta agora a gente resgatar essas ações que foram feitas e fazer com que a gente restaure direitos que foram perdidos, né? E aí a gente que busca uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas de forma econômica, de fato, exista, né? Porque hoje a gente ainda está numa sociedade que a cada dia que passa é mais discriminatória, é mais igual, né? É mais violento, feminicídio, está nos matando diariamente, né? O racismo sucumbia muitas almas, né? Muitas pessoas felizes nesse país e que ao viver o racismo ela passa a não ter mais esperança na sociedade e a gente precisa da esperança como o Paulo Freire falava. Tá certo. Mãe, Rosália, obrigado. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.